Com as tarifas de energia que estão sendo cobradas no estado de Rondônia, muitos consumidores estão buscando uma alternativa diferente para poder economizar energia. E Bruno Melocra, gerente regional do PROCON de Rolim de Moura, vai falar um pouquinho para a gente sobre a tarifa branca. Ela é uma opção que as empresas de energia estão trazendo, que gera um horário com o melhor benefício de preço na energia. Só que esse horário é o horário que a energia é menos utilizada, que as redes ficam mais ociosas. Esse horário que eles criaram tira o preço nos horários de menos pico. Ou seja, das 10 horas da noite até as 5h59 da tarde, a tarifa tem um valor reduzido. Ou seja, das 18 horas da noite, ou seja, 6 horas da noite até as 21 horas, A energia fica bem mais cara, com a exceção desses outros horários. Então, é uma tarifa que é mais benéfica para comerciantes, que vão priorizar o consumo até as 18 horas, antes desse horário. Quem for consumir depois das 18 horas até as 21, essa tarifa vai ser prejudicial, porque ela vai ter um aumento muito considerável. Quem for optar pela tarifa branca, tem que fazer uma análise de consumo e mudar o horário de maior consumo dentro desses horários. Ou seja, depois das 10 horas da noite até as 5h59 da tarde. Qualquer pessoa pode adquirir a tarifa branca? O que ele pode fazer para adquirir esse plano? Pode fazer a solicitação direto na empresa Energiza, ou Seron, e eles têm o prazo de 30 dias para estar trocando o relógio. Vai ser instalado um novo relógio, que ele é preparado para fazer essa medição diferente, dependendo dos horários. Após 30 dias, já vem na conta de energia, já falando que ele está no plano da tarifa branca. Após 30 dias, é o prazo que eles têm para instalar o relógio. Depois que for instalado o relógio, as próximas faturas vão vir com essa descrição, já com o consumidor aderindo à tarifa branca.